De maio a agosto deste ano, o número de colocados no mercado de trabalho por intervenção do Balcão de Empregos de Nova Friburgo superou a meta em até 160%. E este índice tende a subir ainda mais no final do ano, com as contratações temporárias realizadas pelo comércio. A nossa expectativa é que final de outubro, na primeira quinzena do mês de novembro, esteja surgindo essas vagas temporárias para estar suprindo a demanda das festividades de Natal e do Réveillon. Segundo dados da Câmara dos Dirigentes Logistas, o número de vagas pode aumentar 20% em todo o comércio da cidade. Esta loja de roupas no centro de Nova Friburgo trabalha em média com 10 vendedores durante o ano. Mas com as contratações temporárias do período de Natal, este número mais que dobra e pode chegar a 25%. O currículo, desde já, já pode começar, a gente já vai fazendo uma pré-seleção. Nesse primeiro momento, a gente ainda não liga, ainda não faz aquele primeiro contato por telefone. A gente vai meio que pré-selecionando. Esses currículos todos já vão ficando separados para esse processo. E assim que se inicia o mês de novembro, a gente já marca entrevista, acelera o processo seletivo para dia 15 e já está todo mundo contratado e começando a trabalhar, já a treinar, a aprender como funciona o funcionamento da loja. Mas o que inicialmente é temporário pode ser definitivo. E Uri, por exemplo, foi contratado para trabalhar temporalmente no período do Dia das Mães. Ele aproveitou a oportunidade para mostrar seu potencial e foi efetivado. Comecei no estoque, demonstrei meu trabalho, meu interesse, minha força de vontade e foi promover das vendas. E continuei trabalhando, alcançando as metas da loja, os objetivos, demonstrando o meu trabalho. E que eu fiquei efetivado. São duas palavras-chave, que isso é independente de ser temporário. A pessoa tem que ter dedicação e compromisso. Então, ela se mostrando dedicada, cumprindo com as suas obrigações e demonstrando ser um profissional que realmente está interessado em ajudar, alavancar a empresa, a tendência é realmente ela ser contratada. A não ser que não tenha vaga no momento. A não ser que não tenha vaga no momento.